Para o jogo meu, aqui na Vila Alpina, rua Costa Barros, aqui a rua Costa Barros atrás de mim. Na Vila Alpina, normalmente a fiação vai de um poste ao outro, aqui não ó, tem essa fiação que desce, 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 vai parar onde? Vou mostrar, vai parar, vai parar, vai parar, dentro do bueiro, olha lá, fio que vai para dentro do bueiro. Ou seja, tem muita coisa errada acontecendo com as concessionárias, como é que pode o fio desce do poste e vai para o bueiro? Só aqui na Vila Prudente, vamos consertar isso e a Prefeitura Regional tem a responsabilidade de cobrar as concessionárias, que fazem este tipo de serviço mal feito.